Cessna Pode chegar Maringá do 1875 Maringá Towers Papatango Cessna Papatango Mike Eco Mike Próximo dia a copia Prefixar Inspection complete, CT-3 belt center secure, Brake and Brake set, Utilization Fence off Fuel Tank Selector is both open, Raider off, Inverter Switch off, Inter-conditioning off, Bleacher Heat Switch off também Mixing Air Control, Flight Position, Todos da frente Emergency Power Lever, Power Propeller, Fuel Condition Lever, Cut Off Flaps, Flaps Up e Stand By aqui na posição aqui em cima Fuel Shoot Off, Cabin Heat Shoot Off, All In Ignition Switch, Circuit Breakers na Ignition Switch Normal, Stand By Power Off Está guardado aqui a Stand By Power Rotate Beacon Deixa a Nave Lights também para a gente ficar visível Nose Box Set Belt não vai ser necessário Já vou adicionar aqui Quantidade de combustível Mais que o suficiente para o voo A gente não vai precisar nem abastecer lá em Prudente Já vai direto Brasília Guarulhos aliás Pro Start então nós vamos com Emergency Power Lever Tire Normal Rechecar aqui novamente External Power No nosso caso a gente vai usar a bateria para acionamento Fuel Bust Normal, ouvir o barulho da ciclagem Deixa eu conferir se não deu o fluxo de combustível Checked Está Zero Estudação Estudação É o Cover Ele aproveita Na porta Mana FeShould Clear, start, start reenergized, ignition on, sem fluxo de combustível, cima de 12 fio open, fio flow entre 90 e 140, monitorando o pico de TT, o negócio é bem esquisito, off, normal, stand by on, open, 20 fio for the cough, vamos ver se ele está aqui no nearest, provável que não, porque tem muito aeroporto aqui no interior de São Paulo, não tem, vamos jogar na mão aqui, deve ter para jogar aqui também, direct to Cerra Bravo Delta November, activate Cessna Mike, Echo Mike, ready to taxi Cessna Mike, Echo Mike, taxi to runway 28 via taxiways, Bravo, hold short runway 28, taxi to runway 28 via taxiways, Bravo, hold short runway 28, Cessna Mike, Echo Mike, Parking brake released, só fazer o after aqui então, start switch, off, fuel bust, normal, external power switch, guarded, avionics 192 on, navigation lights on, P2 style heat, está off, não vai ser necessário para esse voo, anunciator panel, all extinguished, nenhuma indicação de motor, engine instrumentos ok, check, all green, engine instrumentos out, check, já está setado aqui para a proa, a gente vai setar ele depois aqui para 280 que vai ser a nossa proa de decolagem, inverter switch não tem nessa aeronave, flaps 20, auto para o teste não vai ser feito, nessa aeronave ela é diferente dos analógicos, e o ventilation vem para a cool, para esse voo a gente não vai subir muito, pode ser até o 055 mesmo visual, Então alguém taxiando, tá que sou errado aí né, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um colega em marinha está na escuta do Maigacomag Um colega em marinha está na escuta do Maigacomag Trocar esses botões, eu uso o botão invertido para o simulador, às vezes ele está fazendo isso Confundo os comandos de freio e de acelerador Manicaca, né? Normal Então para o piloto automático nós vamos de 5.500, nível final Vou da minha hora até 500 ppm Vai de neve Flight Director Bank Taxi Então, taxi lights on Brakes checked Flight controls checked Inertia separator Tá open Radar standby E briefing tá completed Recola a curva direita Segue para o norte E para a Before take off Instruction gauge non green arc Não tem no analógico Ele só no analógico que tem essa função Flight instrument set Windows doors closed Flaps 20 Frame set Before take off Frames set Inertia separator Inertia separator Tá open ainda Overspeed stand Warpower test Já foi feito no primeiro voo do dia Cessna Mike Echo Mike Ready for take off Cessna Mike Echo Mike With the 3390810 Not cleared for take off Runway 28 Squawk 3211 Clear for take off Runway 28 Squawk 3211 Runway 28 Squawk 3211 Cessna Mike Echo Mike Estão escondendo alt Olha aquele cara da aeronave Está aqui atrás fazendo merda né Não está coordenando Não está nada Coordenação em Maringá O Mike Echo Mike está ingressando para decolagem Ignition, landscape lights, strove, flight director Compassing gyros, fuel condition lever Air conditioning transporter Fuel tank selectors Ventilation fence Clos High Both open Tônio de 1.000 livres para estabilizar os motores 1.800 km total para decolagem. 75, 89 voltage. I will not sink. Primeira redução. Flap text. Rível no eixo. Anti-lights off. Iniciar normal. Iniciar normal. Clique em baixo. Vem registrar no limite. Vem registrar no limite. Vem verificar. Vem registrar no limite. Vem registrar no limite. O problema da rival é exatamente isso A cultura do povo vai demorar muito Pra mudar ainda essa cultura De texto na rede, cara Puta merda, triste de ver isso Estão colocando Uma Ferrari na mão De cara Que só sabe andar de carrinho de mercado Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. 055 Já estava perto da transferência, por isso que ele acabou não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mais próximo lá eu volto a conectar aqui, beleza? Volto no voo. Até daqui a pouco então. Prudente e papatanga o mic é com o mic. Prudente e aprox. Papatanga o mic é com o mic. Request descent to 4000. Papatanga o mic é com o mic. Request descent to 4000. Prudente e aprox. Prudente a gente vai cruzar o campo. Como a nossa preferência é para pousa no ano 2, que aí fica mais fácil livrar na charge aqui para táxi, vamos cruzar, fazer o circuito aqui pelas curvas à esquerda e pousa no ano 2. Descendo então para 2.400 que é a altitude do campo lá, 2.500. Cessna mic, echo mic, downwind runway 1, 2.000. Cessna mic, echo mic, altimeter 29, 8, 8, call turning final for runway 2, 8.000. CONidor final for runway 2, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 10, t combina. A ideia é fazer um sobrevoa aqui na cidade para ver como está. Ful-forward, flaps, teno. Cessna Mike, Echo Mike Turning base, runway A12 Cessna Mike, Echo Mike, this is Prudent Tower Go ahead Cessna Mike, Echo Mike Turning base, runway A12 Cessna Mike, Echo Mike, this is Prudent Tower Go ahead Cessna Mike, Echo Mike On final, runway A12 Cessna Mike, Echo Mike, this is Prudent Tower Go ahead Prudent Tower Cessna mic, echo mic, on final Cessna mic, echo mic, this is Brunton Tower Go ahead Cessna mic, echo mic, established on final Flaps 20 Cessna mic, echo mic, on final, runway 12 Cessna mic, echo mic, this is Brunton Tower Go ahead Ele não está, a frequência está correta Ele não está, identificando a posição Cessna mic, echo mic, on final, runway 12 Cessna mic, echo mic, this is Brunton Tower Go ahead Cessna mic, echo mic, establish on short find note Cessna mic, echo mic, this is Brunton Tower Go ahead Hmm 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 Agora entendi, ele está identificando como se eu estivesse em Maringá, por isso que ele está pedindo pista 28, entendeu? Vamos parar nessa posição. Então eu vou travar todo o táxi do aeroporto. Então eu vou travar todo o táxi. Vamos lá. Vamos lá. Taxi lights off. Navi lights off. Inertial. Closed. Power lever. Idle. Propellers full forward. Fuel bust off. Start switch off. Peacons off. Peacons off. Nosebook switch belts off. Battery switch off também. Ó moço, você vai cansar com esse braço para cima e não vai não? Tem uma foto muito legal aqui em Prudente Com a aeronave parada na posição Com o Caravan tá aqui E o pôr do sol acontecendo aqui desse lado Aqui tá um pouco mais Um pouco mais de nuvem hoje Mas fica bem na posição exata aqui Uma das fotos que eu mais gosto do Caravan Pessoal, até a próxima Finalizar mais uma